Para a deputada federal, vote Joelma Silva, número 4423. Eu vou votar para a deputada federal 4423. Em uma candidata competente e consciente, ela vai nos defender. Joelma Silva vem com diferença, e vem com garra e ousadia para projetos fazer. E realizar a cada dia você vai perceber. Sua administração é coisa séria, é, tem compromisso com o povo, ela é do PTC. Sete de outubro vamos juntos pra vencer, todos com Joelma Silva. 4423, agora é só confirmar. 4423, Joelma Silva é a nossa deputada federal. 4423, Joelma Silva é a nossa deputada federal. 4423, Joelma Silva é a nossa deputada federal. Para a deputada federal, agora é só confirmar. Alô Aracaju, ela vem aí, Joelma Silva é a nossa deputada federal. Número 4423, vote certo. Joelma Silva é a nossa deputada federal. 4523, Joelma Silva. 4523, voi comencem해.